Reinaldo Tunês Especialmente para você Você ficou sem jeito e encabulada Ficou parada sem saber de nada Quando eu falei que gosto de você Você olhou pra mim e disse Procedidamente, você falou tão delicadamente Que eu não devia gostar de você Mas a vida é essa e apesar de tudo Gosto de você e que se dane o mundo Quem sabe, se nessas voltas que essa vida dá Você pode mudar de ideia e me procurar Vou esperar Eu vou ficar aqui Até madrugada voltar E trazer você pra mim Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Até madrugada voltar E trazer você pra mim Você ficou sem jeito e encabulada Ficou parada sem saber de nada Quando eu falei que gosto de você Você olhou pra mim e disse Decididamente Você falou tão delicadamente Que eu não devia gostar Que eu não devia gostar Mas a vida é essa e apesar de tudo Gosto de você e que se dane o mundo Quem sabe, se nessas voltas que essa vida dá Você pode mudar de ideia e me procurar Vou esperar Eu vou ficar aqui Até madrugada voltar Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui E trazer você pra mim Eu vou ficar aqui Saí do trabalho Eu mudei de roupa E saí Fui pro samba Me divertir Logo que cheguei Me encontrei Vi você me olhando A sorrir Eu passei Eu passei a noite inteira Ali admirando Samba Chegando E você me amando Você foi tomando conta Do meu coração Eu passei a noite inteira Ali admirando Samba Chegando E você me amando Você foi tomando conta Do meu coração Hoje eu sou mais eu Com você E você me ajuda A viver Já não ando só Por aí Vou pro samba Levo você Você é samba Pra me agradar Sem o samba Não sei viver Eu já resolvi Meus problemas Tenho tudo E ainda tenho Você Eu passei a noite inteira Ali admirando Fui chegando Fui sambando E você me amando Você foi tomando Contra do meu coração Eu passei a noite inteira Me admirando Fui sambando Fui chegando E você me amando Você foi tomando Contra do meu coração Hoje eu sou mais eu Eu sou mais eu Com você É E você me ajuda A viver Agora tá tudo bem Já não ando só Por aí Por aí Vou pro samba Levo você Você é samba Pra me agradar Diz no pé Diz no pé Sem o samba Não sei viver Eu já resolvi Eu já resolvi Meus problemas Você me amando Você foi tomando Contra do meu coração Eu passei a noite inteira Ali admirando Fui chegando Fui sambando E você me amando E você foi tomando Contra do meu coração Eu passei a noite inteira Ali admirando Fui sambando Fui chegando E você me amando Você foi tomando Contra do meu coração Fique-te-que-neve Do mundo Fique-te-que-de-ende Passei a noite inteira ali admirando Fui sambando, chegando e você me amando Você foi tomando conta do meu coração Diz, diz, diz Eu passei a noite inteira ali admirando Fui sambando, fui chegando e você me amando Você foi tomando conta do meu coração Passei a noite inteira ali admirando Meu amigo Chari Meu amigo Chari Ei meu amigo Chari Ei meu amigo Chari Se você quiser, vou lhe mostrar A nossa São Paulo, terra da garoa Se você quiser, vou lhe mostrar Bahia de Caetano, nossa gente boa Se você quiser, vou lhe mostrar A lebre mais bonita do imperial Se você quiser, vou lhe mostrar Meu Rio de Janeiro e o nosso carnaval Xarel Ei, meu amigo Xarel Ei, meu amigo Xarel Ei, meu amigo Xarel Ei, meu amigo Xarel Se você quiser, vou lhe mostrar Vinícius de Moraes e o som de Jorge Bem Se você quiser, vou lhe mostrar Torcida do Flamengo, pois igual não tem Se você quiser, vou lhe mostrar Luiz Gonzaga, rei do meu baiano Se você quiser, vou lhe mostrar Brasil de ponta a ponta do meu coração Oh, Xarel Oh, Xarel Ei, meu amigo 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 Xarel Se você quiser, vou lhe mostrar Vinícius de Moraes e o som de Jorge Bem Se você quiser, vou lhe mostrar Torcida do Flamengo, pois igual eu tenho Se você quiser, vou lhe mostrar Luiz Gonzaga, rei do meu baião Se você quiser, vou lhe mostrar Brasil de ponta a ponta do meu coração Oh, Charly Ei, meu amigo Charly Ei, meu amigo Charly Ei, meu amigo Charly Ei, meu amigo Charly Já livraram! Já livraram!